Olá, sou o parceiro fotógrafo Quintandar, vou mostrar o apartamento de dois dormitórios aqui na rua Almirante Tamandaré, no Jardim Montreal. Aqui é a sala, com assoalho de madeira, bem ampla, tela de grade de proteção na janela, passando aqui temos acesso aos quartos, aqui temos o primeiro quarto, também com piso assoalho de madeira, grade na janela, aqui temos o banheiro com box de vidro, chuveiro elétrico, pia com gabinete, espelho, e aqui temos o segundo quarto, também com piso laminado, armários planejados, e passando aqui ao outro lado temos a cozinha, cozinha bem ampla, com móveis planejados, pia com gabinete, duas cubas, e aqui a área de serviço, também com móveis planejados, tanque, espaço com a máquina de lavar, grade de proteção, e móvel disponível no site do Quinto Andar, para agendamentos consultar o site.